Achei meio pequeno pra um cachorro do inferno, né? Como foi que isso chegou aqui? A gente comprou essa merda na Deep Web, Matheus. É pra isso que ela serve. Ela me matou. Não dá pra saber de onde ele veio. Eu abri a porta de casa e essa caixa tava lá. Então isso significa que... Não tem garantia, né? Cala a boca, velho. Qual é, Thiago? Você tá achando que esse monte de porcaria é real, cara? Tá na cara que esse é um trote, velho. Um trote meio atrasado, mas um trote, pô. Olha isso aqui, então. Parece uma espécie de passo a passo pra como reanimar essa coisa. Eu tentei traduzir, mas tá escrito em algum tipo de idioma grego antigo. O aplicativo só reconheceu uma palavra ou outra. Meio pesadinho, né? Ó, me alcança aquela faca ali e a gente já abre, hein? Você quer abrir isso aqui? Você nem sabe o que tem dentro. Então pega essas tranqueiras e joga no lixo, velho. E aproveita, dá uma arrumada nesse lugar aqui, porque pelo amor de Deus, viu? Vou pra casa, amanhã eu trabalho. Não, peraí, peraí. E aquela oficina antiga do teu pai? Você ainda tem a chave? Thiago, são três da manhã, cara. Você viu que o teu carro tá com o pneu furado? Eu sei. Ué, cadê o cachorro? Matei. Que hora que você chegou aqui, hein? Peraí, você fez o quê? Meu Deus, filho. Cara, você ficou obcecado por essa coisa. Eu te conheço. Não devia ter deixado você chegar tão longe com uma idiotice dessa. O que foi que eu fiz, cara? O que foi que eu fiz? Ô, calma, cara. Calma, tá tudo bem. Você só tá um pouco frustrado porque descobriu que nada disso é real, né? Não é? Irmão, você precisa sair de casa, cara. Porra, conhecer gente nova. Você não sai de casa tomar um sol faz o quê? Seis meses? A gente precisa falar disso agora. Seguinte, vamos lá pra casa, você toma um banho. Aí depois a gente sai almoçar num lugar maneiro. O que você acha? Mas suas roupas ficam ridículas em mim, tá? As suas roupas ficam ridículas em você. Que merda de oficina, hein, cara? Não consegui um pneu pro meu carro. Por isso que teu pai falhou, tá? É, mas geralmente todo carro tem um estepe, né? Depois a gente resolve isso. Vambora. Você está informando? Obrigado.